Isso aqui, não sei se você tá ligado, segunda é domingo, muda tá? Muda, aqui você pode escolher o que você quiser e aqui é os dias especiais. Esses aqui, ó, eu pago mano, sabe por quê? Porque é 3 ou 4 que você pode escolher mano, tá ligado? A gente tá jogando a batalha pokémon aí e pá e não sei o que e tal, não sei o que, até o 200 eu tô catando, o resto eu acho escando, beleza? Pô, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mano, eu também acho meio tal, mas isso aqui é muito caro, se eu for comprar lá, dá 4, boa, boa, nice, 4 centinhos, aí eu acho que é scan, obrigado, mas eu passo, amanhã nós tá aí de novo, beleza? Isso aqui pá, não sei o que e tal, porque mano, isso aqui dá um gás, hein?